E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tô aqui ó com a minha CG Fan 125, tá? E hoje vamos dar um rolezinho com ela aí, vamos andar com ela pra vocês manterem a saudade aí Porque pra quem não sabe aí, pra quem não tá comprando o canal, eu comprei uma moto nova, tá? Uma Phaser 250 2021, e aí tipo assim, a maioria dos vídeos agora tá saindo com a Phaser, né? E a CG, o pessoal até achou que eu tinha vendido a CG, né? Mas não galera, tá aqui Então bora dar um rolezinho hoje aqui com ela, deixa eu ver se tá gravando, se tá gravando Ó, bichinha, voltou as pistas, a braba Eu sei se tá gravando a saudade dela, né? Então tá aí ó, CG, voltou as pistas de novo, mais braba do que nunca Dá um rolezinho com ela aí, faz um tempinho já que eu não ando com ela E cara, tem muita diferença de uma moto pra outra, hein? Eu tava andando muito numa Phaser Cara, quando você pega a CG, dá uma diferença gigante, velho E eu tenho que calibrar os pneus da CG também Faz tempo que eu não calibro o pneu dela Ó Tá braba a bichinha Tá braba ela O máximo da CG que ela tem barulho, né? Ela tem o escapezão aqui, esportivo, né? O escapezinho fortuna Que faz um barulhinho legal Já a Phaser, como é Tudo originalzinha, né? Eu peguei ela a zero quilômetro Então tipo assim, o escape tá original ainda, tá tudo original E não faz barulho nenhum Parece moto elétrica a Phaser Então bora fazer um rolezinho Pra vocês aí CG E é isso aí, galera Logo mais também Eu vou fazer vídeo pra vocês Falando É... Sobre o projeto da CG, né? Quem conhece Quem acompanha mais o canal aí Sabe que eu Quero fazer um projeto nessa moto aqui E aí com a chegada da Phaser, né? Eu vou fazer um vídeo pra vocês Falando, né? O que que eu decidi Sobre o projeto dessa moto aqui, né? Se eu vou fazer ou não Se eu desistir O que que vai mudar, né? Com a chegada da nossa nova moto aí Da Phaser, beleza? Eu vou fazer um vídeo ainda Específico sobre isso Explicando certinho pra vocês, tá? O que que vai acontecer E é isso aí, cara A gente tem um monte de polícia ali Tá bem que eu não passei Estilo engano ali Senão eu tava ferrado Eu tô indo lá agora, galera No funilheiro do Gol Deixa eu ver se tá gravando aqui Lá no... Onde eu fiz a funilharia do Gol Sai até como entrar aqui? Nem sei, cara É... Eu vou ir lá no funilheiro lá Travando pra vocês aqui E aí eu vou lá no funilheiro Pra gente ver certinho Quando que dá pra deixar o Gol lá, né? Porque o Gol tem que... Vou ter que mexer na funilharia dele de novo, né? Quem acompanha o canal aí Acompanha os vídeos tá sabendo Tá? Então, tipo assim Eu vou ver lá É... Pra gente deixar o Gol lá pra ele Quanto que vai deixar... Quanto que dá pra deixar o Gol lá, né? E, cara Uma coisa que eu estranhei Tipo assim Além da pilotagem, né? Da posição e tal Uma coisa que eu estranhei na CG Agora como que eu vou voltar nesse negócio aqui? Tem que voltar aqui agora É... Além de... Da posição de pilotar, né? Que é diferente Outra coisa É a embreagem, cara A embreagem da CG é bem mais leve que da Phaser A da Phaser não é muito pesada não, tá, galera? É de boa Só que assim Como eu tô... É... Tava muito com a Phaser Aí eu peguei a CG Parece que tá, sei lá Muito manteiga A... A embreagem dela Tá muito manteiga Ixi, eu tenho que... Ir pra lá Deixa eu ver aqui Vou fazer a volta Vou fazer o outro ator aqui Pra mim voltar A gente tem um trilho de trem aqui Então, tipo assim... Então, tipo assim... É... Tem bastante diferença, né, cara De uma moto pra outra Por mais que a Phaser zero quilômetro, né? E a CG já é bem usada já A embreagem da CG é mais leve que a da Phaser Eu não sei se é por causa da cilindrada, né? Que a Phaser é 250 cilindrados A Phaser tem o dobro de cilindrada dessa daqui Então eu não sei se é por causa disso, né? Mas é bem engraçado a gente ver as diferenças aí, né? E é isso aí, cara Tolezinha aqui, ó CGzão O freio também da CG é bem diferente Engraçado que, tipo assim, a Phaser Ela é freio a disco em tudo, né? Ah, o que que eu peguei aqui pra cima? Nem sei onde que eu vou parar aqui E vou voltar aqui Vamos voltar aqui E dá pra voltar É pra me ter ido reto Ó Me entrar aqui O freio da Phaser é bem mais Bem melhor, né? Que é freio a disco em tudo Aí quando eu pego a CG Eu vou freiar a CG Parece que tem graxo no freio, velho O negócio parece que não para É meio estranho Mas isso aí você só percebe Quando você tá, tipo assim, muito tempo com uma moto Aí você pega outra, entendeu? Aí você percebe a diferença Mas tá pra você, hein, cara A CG é bem mais prática no trânsito Pra andar Seja ela é curtinha, pequenininha Cabe em qualquer buraco, velho Já a Phaser é mais largona Aí é mais embaçado, entendeu? Pra você passar em alguns lugares É meio embaçado pra você passar Vou entrar aqui Pra gente ir por ali Segura Vixinha tá brabo Mas deu umas férias pra ela, né? Mas agora ela voltou com tudo E é isso aí, galera Vamos ver aqui como é que tá o vídeo Vou deixar o vídeo por aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Espero que vocês tenham matado a saudade Do nosso CGzão aí Logo mais Tem muito mais vídeo com a CG que eu vou fazer aí Beleza? Então acompanha os vídeos aí Pra vocês não perderem nada Se não for inscrito no canal Já se inscreve Pra dar aquela força pra nós também, né? Pra vocês não perderem os próximos vídeos Que virão Tanto com a Phaser Tanto com a CG E também com o nosso Gol Quadrado aí Beleza? Então se inscreve aí Deixa o like no vídeo Deixe também seu comentário Beleza? O que você achou do vídeo O que você quer de vídeo também Algumas sugestões aí Pra fazer aí Deixa aqui nos comentários Beleza? E é isso aí, galera Aqui na descrição Tele aqui no meu Instagram Do canal dos parceiros também Então vai lá Dá uma força, beleza? E segue lá no Instagram JulianoGomesYT E é isso aí, galera Tô perto do funilheiro já Vou chegar aqui nele Então É isso aí Vou deixar o vídeo por aqui Valeu E até a próxima Fui!